E aí é o seguinte e eu desci do quarto eu tô com remela no olho desci na cozinha me deparei com a cena eu quase tive um infarto e olha a nordestina do nordeste também naturalmente e anda para você analisar a vez meu Deus do céu pai que que é aquilo meu Deus é onde a mãe chora e o filho não vê e aí 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 porque a situação ali tá difícil e eu mesmo de paciência e não fui no banheiro hora que eu tenho lá na mão e aí 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 que eu quero dar um pouquinho Pode me ajudar. Eu ajudo toda hora. O prezão não ajuda. Eu quero ajuda. Fazer o quê? Passar a louça. Vai, começa. Como é que eu vou ler? Você sabe? Eu lhe ajudo. Você quer ensinar? Sim, toda hora. Tá. Meu padre insisto. Falando que o Brasil perdeu a copa. O que foi? O Brasil perdeu a copa de jeito assim, ó. Por quê? Porque foi de seta ao zero. O Zé desce e não sei o quê. Vai. Viu? 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 Homem, tu vai ajudar a menina a fazer uma... A lavar a louça, pai. Pode. Pode, pode. Assim, meu filho, ó. Mas... Que cheirinho de... Ela tomou banho, pai, senhora? Não sei o que eu vou ajudar. Que cheiro de mexer com você, meu filho. Mora aí na dessa que eu cheiro de fundo. Mora aí na dessa o quê? Pode perder a minha cara que eu fico sentindo o seu peido. Peide. Pode pegar. Pode pegar. Eu não sei o teu peido. Pode. Deixe. Deixe ele igual assim, viu? Azeite, para você ver se está molhando a blusinha, você faz por trás. Ah, entendi. Não pode molhar a blusinha, né? É. Aí, você está... Você está ensinando a lavar a louça, pai? Estou. Fica, Deus. Estou aí para não dar melhor. Cara, tu está apaixonado, pai? Vem cá, deixa eu te ensinar outra coisa, cara. Vem cá, deixa eu te ensinar outra coisa, cara. Vem lá, puta. Depois eu estou aqui lá, filho. Eu não encontro o seu apaixonador, pai. É porque você pega uma massa toda, filho. Vai na outra, tá... Vai, não vai, vai, não vai. Não fala nem o dedo. Fala, né? É. Vamos matar ela também. Vamos matar ela também. Vamos matar ela também. Vamos matar ela. Mas é uma questão, mas... Olha o olhar dela, pai. Ali matou qualquer um, pai. Você ensinar a lavar a prata? Fazer arroz? Eu sei. Cuscuz, assar uma tripa, coisa de outra. Eu sei, pode? Você sabe, ó? Sei. Eu sei mais a lavar a prata. É, dá pra fazer um churrasco aqui, pai, ó. Olha o que vai ter hoje pra nós aí, ó. Carne e churrasco. Não, eu quero ensinar a lavar a prata, assar carne. E você sabe, ó, só? Eu sei também, ensino. Homem, para de olhar desse olhar pra menina, porra. Não. E o negócio... Eu quero o que? Eu quero ver lá fora. É casinha. Você quer um véu. Nosso casamento. Deixa o outro não vir pra cá, porque é da B.O. Pra não vir. Ela tá de corte o outro. O que que você acha da... Vamos analisar a... Eu posso. O pijama dela. Estão olhando. Tem que tirar, assim. De 0 a 10. O que que você dá? Ó, é rosa. Tem um pedaço de baixo, tá vindo de baixo pra cima eu dou 10. Puta, esse olhar dela mata, pai. Esse olhar dela... Isso, alguém morda todoinho, vai. Pode morder o dedo. O que? Morra todo mil. Morra. Pode morder. Pode dar um tetra nele, o pescoço caiu, o couro todo morto. O que você quer uma mordida, é? É, é o que você quiser. E é? Um bico da ventre nas duras dos olhos. Tocando. Vai. Dá uma mordida em você? Vou. Tem. Arrocha. Pode. Não perca tempo não, pelo amor de Deus, homem. Vai logo. Deixa eu dar. Puta, pai. Acertei que você matou uma menina. Tô tão bom. Nunca teve isso, é tão bom. Nunca teve isso, pai? Nunca teve. Caraca. Caraca. Um cuspinho que ficou aqui, minha saliva, os gostinhos. Meu Deus. Estou roubando. Ei pai, vamo ali, vamo ali. Vamo chamar as mães pra fazer arroz, pai. Tô com fome. Tá tremendo, tá acendado a fome, aberto. Chama a sua mãe lá pra fazer. Vambora, minha filha. Vamos, filha. Chama a outra, vamos lá. Ela já tá falando o contatinho dela. Que miseria. Meu amor, eu tava procurando a noite todinha. Eu tava procurando a noite todinha. Me procurando, não lhe achei lá dentro. Só falar de você lá dentro. Hein, pai? Analisa o pé dela, pai. Só a parte de cima, né? Aí o Pepe é bonito, não é só café, não. Não, calma aí. Parece pé de hippie, pai. Não, sabe parece pé de quê? Aquela raposinha nova do sertão. Raposa. Os nordestinos vão comentar, aqueles pés de raposa. Sério, raposa. Vem pro jeito tem a mão da raposa. É pequenininho, meus dedos. É bonitinho. Tava ralando o quê, gente? Tava... Tava de prendeira, né? As plantas todas raladas aqui. É... Alergia que eu tenho. Depende de qualquer cor. Aliamos, viu? Mas a questão é, pai. Por que você tá carinhando da jeita? O que você tá fazendo? A mulher, quando você... Judeia dela, ela acha ruim. Quando dá carinho, ela acha ruim do mesmo jeito. Não entendo, não. Você tá achando estranho, do nada. Me beijando, vendo meu pé. Por que eu vim mostrar o quanto eu sou apaixonado por você? Tô gostando de você, né? Tô. É quando o cabra não mostra o demoníaco, é chão muito, cabra. Tá brincando lá no rolinhozinho, ó. Você vai andar desse negócio. Você vai andar mais ou de jumento no sertão? De jumento, agarradoi você. De jumento? De jumento. Isso aí é amor, hein? Mas tem que ver que o cabra fica assado aqui, assim, as pregas da bunda. Fica assado, mas acontece, viu? Você tem o jumento lá, pai? É, Davi. Nós tem um monte, tem um monte de solto lá pro homem não anda. Um monte de jumento. Tô bom pra lá, então. Não é muito caro nada. Eu nunca andei de jumento. Agora eu tô foco lá, não fiz a bexiga de nada. Não, desculpa. Você tem irmãos lá? Pra que você quer saber de meus irmãos? Não, tô perguntando. Pra que você quer saber de meus irmãos? Quero saber da sua família. Sim, eu vou lhe explicar ao longo do tempo. Vamos te conhecer mais? Você fica mudando fora? Não tô te dando fora. Tá, estante, estante. Mas eu não, fica dando fora se você tá... Ai, me cagava, meu, pelo amor de Deus. Ele tá com a carreira da bexiga. Você fica mudando fora, estante, estante. Não, tá bem. Você tem que ser carinhosa comigo, que eu sou muito sem... Eu sou muito sem... Eu sou muito sem... Eu falo pra ela ajudar a gente a fazer uma comida ali, a fazer um churraso. Eu vou fazer um arroz de banho, a coisinha, um carinho, aham. Não, não, não. O seu amorzinho? A outra, aí a minha vai... A raiz... Meu, eu quero, assim, de gostar da sua comida. Eu quero, se tu gostou da sua comida. Vai, levanta. Vamos conversando aí, pai. Vamos conversando. Peraí, o menino tá apaixonado, pai. O moleque tá apaixonado. Expliquei pra ele mil vezes. Cuidado com o golpe. É a mesma coisa de falar, ó. Vai e se apaixona. É real, véi. Se apaixonou, pai. Eu falei pra ele, cara, cuidado com o golpe, parceiro. O golpe tá aí. É 24 horas o golpe. Ele olhou pro lado e viu a bruder ali. Caiu no golpe. Aí você vai comer... Pra falar, vou... Vou... Cala. Eu vou preguiço fazer o quê? Eu vou preguiço fazer o quê? Mas eu vou fazer pra vocês. Mas não precisa me pegar desse jeito. Eu vou falar, rapaz. Eu tô muito chato. Se for lá pra casa, não trabalha. Já tá lá no ralho. Como que é, pai? Se for pra tua casa o quê? Se for lá pra cá pra não trabalhar, essa preguiçada, não ralho. Ah, mas a sua mãe disse que ia fazer uma comida lá naquela... Não, a mãe já tá... Mãe já tá ficando bem lá. Como, na lenha? Na lenha pra mim? Ah, já tá? Sim, já. É, mandei mensagem pra ela. Quis saber quem tava... Quem tava conversando com ele. Ô, Fabro, sério. É. Tá pra frente toda. Tá pra frente. Vai, 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 vai pra comer lá. O que você quer comer? Uma coisa que fica lá. O que que foi? Eu não entendi, não. Você vai matar o menino. Tá me assediando tudo. E aí, depois me dá um fora, um pé na bunda. Você vai ficar brilhando. Ah. Aqui, tô brilhando. Tá batendo mesmo? Mano, põe a mão, põe a mão. Acho que eu me di pro rosto dele. Tá? Eu tô sendo sincero. Eu sempre fui sincero com você. É? Eu lembro a rapaz, que é desde os vídeos que eu me via. É? Eu lembro a rapaz. Então, você já me olhava, já? Ah, bicho é que tem assim.